Quais seriam as competências que a gente vem tanto discutindo, né, que os diretores, os executivos sêniores vêm tanto reclamando, vêm reclamando tanto, desculpem, né, que tem se investido em atividades de capacitação e essas competências não vêm surgindo, né, eles não conseguem ver isso ainda nas pessoas, né. A gente tem um reflexo aqui, aqui tá num intervalo de quatro anos, mas na verdade esse primeiro quadro aqui de 2018 ele reflete uma história mais longa, né, da história e desses perfis. Então a gente vinha de um pensamento analítico e inovação, né, aonde essa discussão era importante e vocês notem aqui que à medida em que eu for lendo isso, vocês mesmos vão se reconhecer. Ah, mas é isso mesmo, mas não é tão mais isso mais, né, assim. A gente tem que, vocês vão ver algumas mudanças sutis que vêm acontecendo. O pensamento analítico e o pensamento para a inovação, eles permanecem? Permanecem, mas de uma maneira já bem mais acelerada, né. Agora, resolução de problemas complexos, né, tem que resolver? Tem que resolver, mas de novo, não adianta nada a gente resolver o problema se a gente não aprender nada com isso. Porque muitos de nós somos ótimos solucionadores de problema, mas a gente também é muito bom em resolver o mesmo problema três, quatro vezes. Né, essa que é a grande dificuldade. Então, a gente erra, conserta o erro, mas não presta atenção na forma como a gente consertou o erro. Daí a pouco a gente erra de novo no mesmo lugar, porque a gente ou não tratou a causa raiz, ou a gente simplesmente não prestou atenção mesmo, etc, etc. Então, isso vem acontecendo de maneira diferente. Então, assim, vocês vão perceber que existe aqui, entre esses dois quadrinhos, algumas mudanças, inclusive, de prioridade, né. Então, o pensamento analítico e inovação, vocês vejam que permanecem aí nesses horizontes de tempo, os dois numa primeira competência desejada, né, esperada. Agora, vocês vão conseguir ver, o senso crítico e analítico mudam um pouco de posição, né. A liderança e a influência social, ela mudam um pouco de posição, ela ganha um pouquinho de importância, né. A resolução de problemas complexos, ela perde um pouco a importância. De novo, por que que perde a importância? Porque a valorização do aprendizado, ela tem sido, de fato, cada vez mais importante do que a resolução do problema em si, né. Pode até parecer meio bobo, assim, mas quando as empresas hoje falam para as pessoas, olha, é importante que a gente erre, isso não é mais tão modinha como era um tempo atrás, né. Um tempo atrás, falam, ah, não, na nossa empresa a gente pode errar. As pessoas falam, ah, isso aí, tá bom, isso é só no discurso. Não, hoje isso vem tomando cada vez mais corpo, né. Só que com uma grande diferença. As empresas, elas admitem os erros, desde que você aprenda e corrija rápido. Aí a gente volta naquela discussão de agilidade, né. Porque até outro dia, e isso ainda acontece em muitas organizações, a gente erra. Das duas, uma. Ou a gente não aprende nada com o erro, ou a gente erra e demora uma eternidade para reconhecer o erro. E aí, quando isso acontece, gente, o timing já foi totalmente perdido, né. E o dinheiro foi embora, o tempo das pessoas, a energia, um monte de coisa foi embora. Tá certo? E aqui, ó, vocês vão começar a ver que aparece um elemento que é importantíssimo aqui, que é o design de tecnologias e inovação. Coisa que, até outro dia, isso não era pedido, de uma forma geral, dos profissionais e das lideranças. Por que que hoje a gente precisa entender um pouquinho de design de tecnologia? Porque cada vez mais os nossos processos estão sendo tomados por um nível de tecnologia elevado. Seja para agilizar, seja para melhorar a experiência. Então a gente precisa cuidar muito disso, refletir bastante sobre isso no momento da gente montar, seja lá um projeto, um processo de desenvolvimento de liderança, ou de discussão com as nossas equipes das competências que são desejadas, né. Mais uma vez, o importante aqui não é a gente criar um estereótipo. Era assim, agora tem que ser assim. Não. Nós estamos caminhando disso aqui para esse outro universo. E aí, a partir daí, de novo, gente, vários desdobramentos. Cada um de vocês, nas suas organizações, vocês vão saber, tem uma leitura muito melhor disso aqui do que eu falando daqui de longe para vocês. Beleza? 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 Beleza?